O Simens vai realizar o Fórum para o Desenvolvimento da Saúde, RS, em Porto Alegre, no dia 18 de agosto de 2022, quando serão discutidos temas importantes para a saúde da população e para os médicos. Entre os temas, teremos a rediscussão do SUS, as mudanças nas relações de trabalho, a judicialização na saúde, carreira médica de Estado, tecnologia aplicada à saúde e, ao fim, convidamos para participar os candidatos ao governo do Estado. A eles apresentaremos as propostas de interesse da categoria médica e da saúde. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Não perca, dia 18 de agosto, no Hotel Plaza São Rafael.